Quando o coração chorar de dor É sinal que está faltando amor Quando a gente perde a emoção Só outra paixão, só outra paixão Remédio pra solidão, só outra paixão Pra curar o coração, só outra paixão Não se entregue não, só outra paixão Amor desfeito é buraco feito Só tem um jeito de consertar Encher de feijo, fazer despejo Naquele amor que não quis ficar Amor ingrato é bicho chato Unha de gato no coração Tá arranhando, tá machucando Não entra nessa de solidão Bota pra fora, manda ele embora Imposta o peito no outra paixão Quando o coração chorar de dor É sinal que está faltando amor Quando a gente perde a emoção Só outra paixão, só outra paixão Remédio pra solidão, só outra paixão Pra curar o coração, só outra paixão Não se entregue não, só outra paixão Amor desfeito é buraco feito Só tem um jeito de consertar Encher de feijo, fazer despejo Naquele amor que não quis ficar Amor ingrato é bicho chato Unha de gato no coração Tá arranhando, tá machucando Não entra nessa de solidão Bota pra fora, manda ele embora Imposta o peito no outra paixão